E diversos motoristas ficaram pelo caminho ontem por causa de buracos na PR-090 entre Bela Vista e Alvorada. São cerca de 20 quilômetros entre Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul, na PR-090. As condições do asfalto estão dando trabalho e prejuízo aos motoristas. Com chuva, piora mais. Seu Mário vai a Londrina duas vezes por semana para fazer fisioterapia. Não conseguiu chegar em casa. Ficou no meio da estrada e com um dos pneus no chão. Ia entrar do outro carro, o buraco no meio da piste não veio, com água não veio, passei e estourou o pneu. É complicado a gente pegar uma estrada dessa no dia de chuva. Eu já falei para ele, dia de chuva? Nós não vamos para Londrina fazer fisioterapia. Como? Já para a irmã do Mário, foi a segunda parada por causa dos buracos. A primeira vez foi pior. Ah, na outra vez foi bem mais sério, porque a gente desviou num buraco e caiu no outro. Aí estourou o pneu, mas estourou feio mesmo, né? Porque eles estavam juntos, eles viram. Foi por pouco, foi por Deus que não aconteceu um acidente. Quem costuma passar por aqui com frequência, já sabe. Ao ver essa estátua do Cristo Redentor na beira da estrada, é um sinal, até uma espécie de aviso. Que é preciso tomar mais cuidado, reduzir a velocidade, porque daqui em diante as condições são ainda piores. Mas mesmo com a estrada ruim, há quem insista em ir rápido. Tráfego intenso e pesado. A rodovia é ainda rota de caminhões. Uns vão desviando como podem, o que nem sempre é possível. A poucos metros da estátua, o ponto do prejuízo. Em questão de minutos, três carros tiveram os pneus estourados ao passar pelo mesmo buraco. Primeiro foi a Elizabeth, que voltava para casa em Cambé. Teve que parar e contar com a solidariedade de outras pessoas. E agora? Estou apagando o pneu ainda. Acabou. Eu não sei se quebrou mais coisa, nem sei. Só Deus pode olhar agora para mim. Logo depois, foi o Marcelino. Trabalhando numa obra em Alvorada do Sul, ele ia para casa em Bela Vista do Paraíso, quando também acabou vítima do buraco. Pior, foram dois pneus de uma só vez. Desviei de um cair no outro, não tem jeito. Aonde você vai, você cai no buraco. O José sabe bem como é. Ele vai à Alvorada do Sul todo fim de semana. E também perdeu dois pneus no mesmo buraco. À noite, indignado, ele registrou com o celular. O prejuízo vai dar o quê? Vai dar quase 500 reais. Isso entortou a roda. Os dois pneus ainda estão pagando ainda. Então, está difícil. Revoltado com a situação da estrada, que teria piorado nos últimos 20 dias, que ele passou a fazer outros vídeos, denunciando a buraqueira e até mostrando iniciativas para minimizar o problema. Crateras cobertas com terra. Enquanto não morrer alguém aqui, não vai tomar providência. Entende? Então, tem que ser resolvido. É para já isso daí. Não tem que pensar amanhã. Porque esses dias estava seco. Era para ser resolvido isso aqui. E olha só, isso daí foi antes da chuva, né? Tem o transtorno ali do pneu, mas também tem o risco de um acidente. E sem falar que teve um rapaz que teve os dois pneus ali, que acabaram sendo rasgados, estourados, né? Acabou afetado os dois pneus. Para ele sair dali, ele teve que contar com a ajuda de alguém. Talvez teve que pagar um guincho. E quem paga esse prejuízo? Agora, imagina depois daquela chuva que teve ontem aqui na região, se esses buracos já estavam grandes, imagine agora. Pior, né?